Gente, tô muito gata! Olha isso! Que deus! Gente, olha isso! Carregada de coisinha de decoração de Natal. Bom dia, bom dia, bom dia! Não sei que horas você tá vendo esse vídeo. Hoje vai ser um vlog, mas mostrando um pouquinho da minha rotina. É um conteúdo que vocês sempre me pedem pra eu mostrar um pouquinho da minha rotina. Então hoje eu vou mostrar, vou filmar o meu dia pra vocês. Vou confessar uma coisa, eu não costumo me atrasar, mas hoje eu estou atrasada pro meu compromisso. Agora eu tô indo lá no Labelle, que é o salão de uma brasileira. Vou fazer hidratação do cabelo com o Lucas, que é o meu cabeleireiro assim, que eu não largo por nada. Conheço ele desde o Brasil e ele tá morando aqui na Irlanda. Então desde que eu cheguei na Irlanda ele cuida do meu cabelo, então por isso o cabelo tá sujo. Vou refazer a minha unha, vou fazer a sobrancelha. Depois eu vou almoçar com o João, vou entrar em algumas lojas. Então vou filmar um pouquinho dessa minha rotina nesse vlogmas de hoje, espero muito que vocês gostem. Ainda bem que o Labelle fica pertinho de casa, então tô atrasada, mas não tanto. Fica numa rua assim, super bem localizada, eu moro no centro, o Labelle fica no centro também. E aqui ó, já cheguei. Então é aqui essa fachada amarelinha. Então chama Labelle, é o salão que eu venho. Deixa eu filmar de fora. Olha lá, a Pri. A Pri tá ali ó, já me viu. Vou apresentar ela pra vocês. Calma aí que eu vou entrar aqui. Hello. Já tô filmando pro canal, fala um oizinho. Essa daqui é a Pri, a proprietária desse salão maravilhoso. Meu Deus, dizem eles que são, né? Nossa, olha esse estilo. Gente, olha aqui, depois eu vou falar pra Pri filmar meu lookinho. Eu tô toda no brilho. Tá muito. E o Lu já tá lá no fundo, ó. Seja bem-vinda. Novamente aqui. Obrigada. Todo mundo aqui esperando. Vou sair transformada. Vou já a gente de princesa dela. Vou sair transformada. A situação aqui ó, tô três, quatro dias sem lavar o cabelo. Só que eu saí, minha que eu vim pra cá, eu falei, nem vou lavar o cabelo. Nada boba, né gente? A Cintia tá ali e o Lu. Gente, olha que coisa mais linda o salão. Muito fofo. Muito, muito linda. Depois eu mostro detalhes pra vocês. Aqui ó, onde eu vou fazer a unha. Amo. Não vou filmar aqui porque tem gente que não quer ser inconveniente. Mas eu vou mostrar pra vocês que o Lucas, meu cabeleireiro, maravilhoso. Tá aqui se cuidando também. Maravilhoso. Dias pra em frente. O que você tá fazendo, Lu? Reconstrução da trance. Ó gente, então agora o primeiro procedimento que eu tô fazendo aqui no Labelle é o Brown Lamination. É a primeira vez que eu tô fazendo, eu tô animada. Inclusive faz muitos meses que eu não faço nem design de sobrancelha, que eu não faço nada na minha sobrancelha. Na verdade eu não costumo fazer nada. A Cintia me explicou que deixa os pelinhos assim pra cima, bem assim naturalzão, sabe? Eu falei, ah, eu acho que vai ser uma coisa prática. E aí são quatro passos, agora ela fez o primeiro passo, aí tem que deixar alguns minutinhos. Tô aqui esperando pra lavar o meu cabelo. E aí depois eu vou mostrar o antes e o depois. Cabelo, ó, eu vim com o cabelo bem sujo. Tá até preto. Acho que tá morrioso. Mas ó, minha unha como que tá maravilhosa, minha sobrancelha. Mas depois na luz eu mostro melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amei, maravilhoso como sempre, amei. Amei, 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 amei. Gente, tô muito gata. Olha isso. Que deusa. Amei, amei, amei. O que vocês acharam? Eu amei. Gente, queria aproveitar e mostrar até meu lookinho agora que meu cabelo tá pronto. Deus, maravilhoso. Olha a minha saia. Ai, não dá pra mostrar. Tchau. Tem que correr que o João tá me esperando pra gente almoçar. O que vocês acharam? Ó, gente. Então esse foi o resultado final da minha sobrancelha e do meu cabelo, da minha unha. Tô assim, saindo renovada. Também, eu amei a minha sobrancelha. Real, sério. Foi a primeira vez que eu fiz. Então tô muito chocada. Amei essa técnica, a Brown Lumination. Achei demais. E dura mais ou menos um mês. Então, sério. Amei, amei muito. O que vocês acharam? Coloca aqui nos comentários, porque eu tô muito, muito, muito feliz. E o cabelo, como sempre. Agora tá, ó, hidratadíssimo. Agora a gata vai almoçar com o marido. Então, que já tá bem tarde, na verdade. Dei meio que um bolo nele, porque eu me atrasei. E agora eu vou esperar ele, pra quando ele tiver um horário aqui no trabalho, pra gente conseguir almoçar juntos. Então, vamos ver o que que vai rolar. Vou passar na frente do trabalho dele. E vamos ver, né? Porque eu quero almoçar com ele. Espero que dê certo. Tem um restaurante brasileiro aqui, que eu amo. Hoje é quarta-feira, né? Então, de quarta-feira tem feijoada. E eu tô sonhando com essa feijoada. Então, a gente combinou de almoçar junto. Então, só vou dar uma passadinha aqui no trabalho dele. Ai, que eu não quero que... Eu não quero filmar a galera dentro, né? Rapitei meu homem. Agora a gente vai almoçar juntos. Rapidinho. Gente, finalmente vou começar. Vou conseguir mostrar meu lookinho pra vocês, ó. Minha bolsa maravilhosa. Tô bem chumante, sabe? Do jeito que eu amo. Essa saia é muito deusa, né? Muito, muito, muito deusa. Tô com uma meia calça por baixo, porque tá muito frio. E eu nem filmei muito lá no restaurante, porque o João tava bem atrasado, como eu falei pra vocês. E eu não queria atrapalhar ele. Agora eu tenho que ir pra uma loja, procurar meus caputinos, que eu amo. E aí eu vou levar vocês comigo. Então, vamos. O foco não era passar aqui na Primark, mas não tem jeito. Eu sempre passo por aqui. Ai, gente, ó. Já tem umas coisinhas que eu amei. Eu já amei essa presilha pro cabelo. Sério, eu acho que eu vou levar. Amei, amei, amei. Olha que coisa mais linda esse brinco. Dourado com brilhantinho. Ai, eu amei. Achei de térrimo. Acabei comprando umas coisinhas. Mas não mostrei mais pra vocês da loja. Porque eu tô com a câmera, tô com a minha bolsa, tô com o meu celular aqui. Tô com medo de perder alguma coisa. Não tava encontrando as sacolinhas pra ir colocando as coisinhas que eu comprei. Comprei algumas coisinhas pro Natal. Mas, chegando em casa, eu mostro pra vocês. A cidade fica linda. Linda, linda, linda. Aqui, inclusive, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Porque essa rua é muito movimentada. Então, tem bastante roubo aqui. Tem várias barraquinhas que vendem várias coisinhas de Natal. Então, vende jumper de Natal. Enfim. Brinquedinho de criança. Vende várias coisinhas legais. Brinquedinho de criança. Ai, gente, olha quanta coisinha fofa. De decoração. Olha o que eu peguei. Essa almofada, ó. De Papai Noel. Eu acho que vai ficar bem legal em casa. Muita coisinha fofa. Olha isso. Os aventais. Isso aqui eu não uso muito, né? Mas, olha, pra quem gosta de tudo branquinho. Também tem decoração branquinha. Eu gosto mais do vermelho, né? Ai, que linda aquela ali de baixo também. Merry Christmas. Ó, gente. Olha eu aqui carregada. Eu quero, inclusive, voltar outro dia e pegar esse, ó. Aqui eu não vou conseguir carregar. Mas olha que linda essa decoração de mesa. Tá 15 euros. Aí eu peguei esse... Esse travesseirinho é um pouco ali do Papai Noel. Eu acho que vai ficar bem fofo. Aí eu peguei umas velinhas lá na Pênis, na outra loja. E peguei uma aqui também, ó. Peguei uma dessa que eu amo. Cinnamon. Que é canela. Eu amo. Daí eu peguei uma dessa também. Gente, olha isso. Carregada de coisinha de decoração de Natal. Ai, tô animada pra chegar em casa. E arrumar tudo. Vou mostrar pra vocês. Vim levar meu caputino, ó. Que eu só tomo caputino de cafeinado. E nesse mercado eu consigo encontrar. Então, vou levar dois. Porque tá na promoção. Gente, acabei de ficar em casa. É vídeo de rotina que vocês querem ver, né? Então, assim. Acabei de chegar em casa. Troquei aqui, ó. O lookzinho. Coloquei um lookzinho bem confortável. Essa jumperzinha de Natal. Porque eu vou gravar, ó, agora. Vídeo de Zara. Olha a quantidade de roupa da Zara. Então, agora eu vou gravar vídeo de Zara. Já são 6h10. Gente, 6h10. Eu saí de casa às 11h. Então, assim. Fiquei o dia todo na rua. O dia todo mesmo. Vou gravar vídeo de Zara ainda. Tem que correr no mercado. Tem que fazer compra. E vou mostrar pra vocês as comprinhas de Natal. Que eu fiz de decoração. Deixa eu mostrar tudo. Calma aí que eu vou virar a câmera. E vou mostrar tudo aqui na cama pra vocês. Ó. Então, foi tudo isso aqui que eu comprei. Não liguem pra essa bagunça. Que isso aqui é outra coisa. É. Mas foi isso aqui que eu comprei. Coisa de decoração. Então, olha que linda esta almofada que eu comprei. Eu amei muito essa almofada. A luz tá bem ruim aqui. Tá bem baixa. Vou deixar no meu sofá. Junto com... Calma. Isso aqui é outra coisa que eu comprei na Primark. Olha que lindo. Esse quadrinho. It's the most wonderful time of the year. Vou deixar não sei aonde. E pra complementar junto com a outra almofada. Eu comprei essa de Papai Noel. Gente, é enorme essa almofada. Olha isso. Olha o tamanho da minha mão. É bem grande essa almofada aqui. Vou deixar também no sofá. Junto com a outra. Comprei. Isso aqui, ó. Que eu não vivo sem. Que eu mostrei lá pra vocês. Que é o meu caputino descafeinado. Então, ó. Esse caputino aqui. Maravilhoso. Eu gosto de levar no trabalho, sabe? Tomo nas minhas horas livres lá no trabalho. Então, eu amo esse caputino. Amo, amo. Já comprei dois. O que mais? Aqui tem essa vela de canela. Que é super gostosa. É bem cheirosa. Comprei luzinha pisca-pisca. Que eu ainda não sei onde eu vou colocar. Mas eu vou colocar em algum lugar aqui em casa. Comprei esse guardanapo. Olha que fofo esse guardanapo. Achei super divertido. Achei bem coloridinho. Bem fofo. Aqui o que temos? Ai, que negócio da minha câmera. Que eu só coloquei aqui dentro. Aqui tem mais velas. Olha que linda essa vela aqui. Comprei essa presilhinha pro cabelo. Que eu achei maravilhosa. Sério, tô apaixonada nessa presilhinha pro cabelo. Paguei 3 euros. Eu amei demais essa presilhinha pro cabelo. Sério, fiquei apaixonada. Comprei essa toalhinha de mesa. Olha que linda essa toalhinha de mesa. Muito fofo. E aqui tem mais uma vela. Essa vela é muito cheirosa. Sério, essa vela tem um cheiro incrível. Ó, chama Winter Spice. Então é um cheirinho de inverno. Com especiarias, né? Então tem canela. Sério, isso aqui é um cheiro maravilhoso. Então foi esse o vídeo de hoje. Espero muito, muito, muito que você tenha gostado de passar esse dia comigo. Esse dia da beleza. Esse dia de comprinhas. Espero muito mesmo que você tenha gostado da minha companhia. Porque eu amei ter você aqui comigo. Não esquece de dar muito like nesse vídeo. De se inscrever aqui no canal que me ajuda demais, demais, demais. Não esquece de me seguir no Instagram pra acompanhar tudo em tempo real. Um enorme beijo pra você. E eu te espero no próximo vídeo, vem. Tchau. O que vocês acharam do meu fundinho? Ai, tô caindo. Gente, meu fundinho tá uma coisa mais fofa. Eu amei muito. Tchau.